Chega-te perto do teu Jesus. Queres um bálsamo para a tua alma? Queres a calma do coração? Buscas alívio de penas e dores nos dissabores do teu viver? Vem, vem, acolhe-te no lado aberto, chega-te perto do teu Jesus. Queres um bálsamo para a tua alma? Queres a calma do coração? Queres um bálsamo para a tua alma? Queres um bálsamo para a tua alma? Queres um bálsamo para a tua alma? Noite, no lado aberto, chegate perto do teu Jesus, chegate perto do teu Jesus. Outro refúgio Em vão profundas, nas desventuras, na altura do amor. Do que essa vítima mais santa e pura, Lá mais ternura, teu bom Jesus. Lá mais ternura, teu bom Jesus. Vem, vem a pôr em ti, no lado aberto, chegate perto do teu Jesus. Chega-te perto do teu Jesus. Do teu Jesus. Amém. Amém. Vem, filho, súplice, aos pés sagrados. Nos teus pecados te dir perdão. Ele no globo da holocausto, por ti exausto na altar da cruz. Vem, vem, apoie-te no lado aberto. Chega-te perto do teu Jesus. Chega-te perto do teu Jesus. Chega-te perto do teu Jesus. Amém. Amém. Vem, vem, acolhe-te no lado aberto. Chega-te perto do teu Jesus. Chega-te perto do teu Jesus. Do teu Jesus. Amém. 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 Amém.